Esse, esse, esse é o bi, é o beat, vai, só tu mandela Hoje tem baile na favela, eu vou sacar dos robôzão A vez trompeta é amarela, quer pra chavóia tudão Vários combos na minha mesa, tô cercado de ninfeta E elas querem colar com bonde, que se elas tem a certeza Pra dar a buceta, os menor da tag beta Pra dar a buceta, os menor da tag beta Ela quer dar a buceta, os menor da tag beta Quer dar a buceta, os menor da tag beta Que dá a bocina Os menores da type gun O Lulul tatá O Luluton O Luluton A mesma Mão que acelera Dá tapão no rabeto A mesma Mão que acelera Dá tapão no rabeto Eu quero só tapão Tapão Quer só tapão A mesma Mão que acelera Dá tapão no rabeto A mesma Mão que acelera Dá tapão no rabeto Aí, ritmo dos fluxo naquele pique O Bielbit não reclama não Esse é Bielbit, vai só numa ideia Hoje tem baile na favela, eu vou sacar dos robôzão A bestrão preta e amarela, quer pra chavaia tudão Vários combo na minha mesa, tô cercado de ninfeta E elas querem colar com o bonde, que se elas tem a certeza Pra dar a buceta, os menores da tag pinta Pra dar a buceta, os menores da tag pinta Ela quer dar a buceta, os menores da tag pinta Quer dar a buceta, os menores da tag pinta Quer dar a buceta, os menores da tag pinta O Lulu, a tatá, o Lulu Tontão O Lulu, a tatá, o Lulu Tontão A mesma mão que acelera, dá tapão no rabetão A mesma mão que acelera, dá tapão no rabetão Quer só tapão, 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 quer só tapão A mesma mão que acelera, dá tapão no rabetão A mesma mão que acelera, dá tapão no rabetão Aê, ritmo dos fluxo naquele pique O Bielbit, não reclama não A necessidade Bielbit, vai só tomar daí 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 A necessidade Bielbit, vai só tomar daí